Batalha de youtubers, batalha com o som mano, com o som mano, versus madeirando, bolsa É o netinho, tá chegando na batalha, tá ligado, muçom mano, que eu vou quebrar tua cara, bota lata, fica esperto que aqui vai ser bolada Quando cê ver essa letra, tu vai voltar pra Zarabia, ha 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 ha, aqui cê vai falar, que eu copio o caracol e o cocielata Copiei, fiz melhor, diferente de você, que copie, faz pior Maclito, esquisito, meteu o copo é lá no clipe lá dos gringos Maclito, esquisito, meteu o copo é lá no clipe lá dos gringos Uh lá lá, olha o muçomano chamando pra batalhar Pensou que era mais um youtuber pra derrotar Só que o maneirano tem raiz de rap, tá Uh lá lá, olha o muçomano chamando pra batalhar Pensou que era mais um youtuber pra derrotar Só que o maneirano tem a raiz de quebrada É verdade, eu copiei o videoclipe do gringo Mas só o clipe e não o conteúdo Do cocielo, tu copiou o jeito, copiou as piada, copiou, foi tudo Bota peruca, inventa personagem, roteiro forçado, é tudo igual Eu sei que também sou um personagem A diferença é que eu sou original Deve ser muito fácil, seu guizão Quando tu aparece, só fala bosta O neto é magrinho, mas tem que ser forte Porque ele carrega o canal nas costas Os cara mora junto, toma banho junto Assume que se ama, acho que o dinheiro Desse há de sense, já dava pro neto Compre a própria cama Ele rimou de cabeça pra baixo Não sei se vocês entenderam o contraste Se fosse o guizão, no seu lugar Ia ter que contratar um guindaste Uh lá lá Hoje eu tô ensinando o Drake e o Josh a rimar Achou que ia mandar uma cima tosca e ganhar Não conseguiu nem ter esse gordão pra te ajudar Finalmente o Mussolichon me intimou pra batalhar Então corre, chama o Vini pra ele te ajudar Qual foi? Isso era medinho de nós dois Só porque sabe que diferente de quem veio a gente vai te trucidar Vem tá, deixa o guizão te ensinar Pra crescer tu não precisa de nenhum novo babá Só que agora acabei de me lembrar Que você não tem talento Então, lembra que é minha escola Mussa, quem? Até no seu trampo original você precisa de alguém Nem vem Isso é que só porque eu não apareço no YouTube Eu não sou ninguém Diferente de você Eu não preciso excluir o meu parceiro pra poder aparecer Essa é de doer Porque se tirar as suas batalhas Ninguém lembra de você Uh lá lá Olha o Mussolmano chamou nós pra batalhar Achando que ia ser facinha assim pra ele ganhar Só que Neto e Guizão vieram aqui pra te enrapar Uh lá lá Esse Mussolichon achando que vai ganhar Chamou nós dois aqui só pra nós vir te espancar Porque o maneirano quebra os otário de graça Eles imitaram até meus videoclipes Melhor homenagem que essa não tem No meio das dunas até correu pelado Só faltou eles conseguem rimar bem É por isso que agora mano Cês tão apanhando Tentaram fazer o refrão Mas gravaram desafirando Tô sentindo a sensação Que eu me perdi pro Mussolmano Acharam que na batalha eu ia ficar maneirando Nunca deixei meu parceiro de lado Tu não sabe nada Então nem se intromete Pior é você Que nunca parece Mas uso amigo de marionete Só pra poder conseguir mais dinheiro Fico explorando o próprio parceiro Cê é pra trás da câmera Porque se fosse na frente Ia ocupar o vídeo inteiro Cê nem pode ser considerado coadjuvante Mano quem diria Esse cara diz que é o dono desse canal Mas é tão irrelevante Que ninguém sabia Eu já não tinha Batalhado contra a Peppa Pig No auge da minha carreira Só não sabia que ela virou youtuber E guliu a família inteira